Música Olá meus amores, tudo bem? Chegamos numa praia paradisíaca aqui pra mostrar pra vocês na Itália É a Guardia Pimentese, maravilhosa E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, como sempre Pra vocês conhecerem junto com a gente, eu acho que vocês vão adorar Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal E acompanha a gente Nós viemos de trem também pra essa praia maravilhosa E a estação de trem é em frente à praia quase, muito bom Bem rapidinho, bem curtinho Paraíso E aqui nessa praia maravilhosa da Guardia gente Tem a pedra que é o Escoglio de la... E aqui nessa praia maravilhosa tem o Escoglio de la Regina Que nada mais é que uma pedra enorme, linda no meio da água Dessa água transparente Vou mostrar tudo pra vocês E aqui nessa praia maravilhosa tem o escoglio de ação Aqui em Vé de Areia também é pedra no chão Pedrinhas lindas que machucam o pezinho É melhor caminhar de chinelo e tal Porque pé de mulher assim que é mais sensível Machuca um pouquinho, sabe? Mas é uma delícia mesmo assim E é lindo né gente A praia tá bombando aqui Uma praia mais turística Vários restaurantes Pensa na vista que quem acorda ali tem pela manhã gente O pôr do sol deve ser incrível aqui também No final do dia Com essa pedra maravilhosa Cheia de gaivotas em cima Faz um barulhinho quando a onda baixa nessas pedrinhas Uma terapia Estou aqui no costão agora E lá de fundo a nossa maravilhosa Escoglio de la Argentina Pra vocês que não sabem aonde vão passar as próximas férias Agora eu acho que vocês já tem uma boa opção Que aqui no sul da Itália na Calabria Várias belas praias A gente já fez o vídeo de diamante também Já vamos fazer o vídeo de Fuscal aqui no canal Vou deixar aqui embaixo também pra vocês acompanharem Uma praia mais linda que a outra Gente, estou aqui na água agora Que delícia Água cristalina A temperatura está uma delícia Está com umas ondinhas agora Muito top E aqui com essa pedra maravilhosa Ao fundo eu me despeço de vocês Espero que tenham gostado dessa praia maravilhosa Venham pra cá se vocês tiverem a oportunidade Não esquece de curtir o vídeo, gente Compartilhar E nos vemos nos próximos vídeos Bá, tchau